Vamos focando aqui nos de trás um pouco, beleza? Ó, um de pra cada um, agora pros três, tchau! Ai, nossa, tá chegando! Ai, perdi o patinho! Vai, vai, recarrega! Sai daqui! Boa! E galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games! Essa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês um jogo de celular aqui pra vocês, maninhas e maninhas. Basicamente, velho, eu tenho uma frase que eu falo muito que é SAI DA MINHA PROPERDADE! E hoje nós vamos jogar esse jogo que, mano, uns jacarés estão invadindo a minha propriedade! E eu não posso deixar esses jacarés chegarem aqui, velho! Então vamos aprender a jogar como funciona, galera! Tô aqui para atirar! Ó, então se eu clicar aqui, mano, eu dou uns tiros na minha propriedade e os jacarés não vão comer nada, meu, velho! Dá pra eu pegar isso aqui no chão? Ó, beleza! Limpei todo o lugar, mano! Tá limpado? Tá vindo jacaré! Sai daqui, jacaré! Sai daqui, mano! Sai! Nossa, agora tá vindo dois! Então relaxa, galera! Chá comigo que eu tô aprendendo a cuidar da minha casa, velho! Nenhum jacaré vai ficar aqui perto, ó! Tá vindo? Sai daqui! Sai daqui! Sai, jacaré! Critical, mano! Aqui é dois em um e eu ainda ganho dinheirinho, velho! Tô pegando o esquema de como a gente vai proteger a nossa casa, galera! Tem umas pimentas lá em cima, só que ainda eu não vou usar porque pode ser que... Opa, um presente! Uou! Desbloqueei uma TNT, velho! É isso, uma TNT, velho! Opa, outro presente, galera! Eu gosto de ganhar presente! Duas! Agora não são uma! Duas TNTs! Arraste e solte nos monstros! Ok, ó! Meu, os FC lá no Instagram mandando tudo! Então, ó! Já taquei no monstro! Sai daqui! Nossa, velho! Errei! Sai daí, galera! Nossa, tem dinheiro! Uh! Agora foi, velho! E ainda ganhei de presente mais uma aqui porque a gente tá pegando o esquema de como funciona, ó! Nível 1 concluído! Aprendemos como proteger a casa! Então, let's go para level 2! Lembrando, família, se vocês gostam desses jogos diferentes aqui no canal, por favor, maninhos e maninhas, deixem um joinha aí embaixo no vídeo! E eu queria lembrar a todos vocês também que dia 15 de abril eu estou em Manaus, Amazonas, apresentando meu show no Teatro Amazonas! Eu vejo todos vocês lá, maninhos e maninhas! Vai ser incrível! Será bem no dia do meu aniversário! Mas! Olha aqui! A gente já pode melhorar minha espingarda, velho! Tem aquela melhorada, então, velho! Já melhorei minha espingarda e tô voltando pro mapa! Agora nós vamos o quê? Nossa, tem multijogador! Tem desafio! Eu quero nível 2, velho! Tô no nível 2 porque nós vamos fazer barulho, velho! Nós vamos fazer barulho pra mostrar um patinho aqui! Tinha um patinho ali no meio do nada, velho! Ah, velho! Jacarei nenhum vai chegar perto da minha casa! Vocês estão achando o quê, galera? Aqui é o Tentic Game! Um patinho! Um patinho da dinheiro, velho! Eu não sabia disso! Isso é bom! Isso é muito bom, família! É muito bom mesmo! Ok! Sai, jacaré! Dá licença, mano! Tá tão fácil, galera! Sério! Que, mano, eu não tô precisando fazer nada! Vou deixar o jacaré bem de boa andando assim, ó! Que ele tá por cima! Então, tchau, jacaré! Aqui, velho! Ó, um patinho ainda pra gente ganhar dinheiro! Caraca, eu tô ficando rico, mano! Esse pato de borracha tá me deixando rico! Tá começando very easy, galera! Porque eu acho que são as primeiras fases! Aquela do tipo, ah, o Tentic Games, a gente ainda... Nossa, agora eu fui falar demais! Vai, recarrega! Recarrega! Que tá chegando jacaré! Sai daqui! Sai, jacaré! Sai da minha casa! Nossa, eu peguei e foi tudo! E mais uma TNT e tá chegando mais! Provavelmente essa horda aqui, agora eu vou precisar usar umas TNTs, galera! Que que é isso? Tem uma tartaruga, velho! Nossa! Que que ela tá fazendo? Ela vai andando... Ih! Ih! Eu vou chegar! Sai daqui, tartaruga! Ih! Nossa, ela vai andando devagar! E quando ela vai chegando próximo, ela começa a correr, velho! Ó, mas... Nossa, agora são duas tartarugas! São duas... São três! São três tartarugas! Tá, vamos focar nessa daqui primeiro, galera! Deixa ela achar que ela tá mandando... Tchau! Dá licença, mano! Aqui é o TNT Games, dá licença daqui também! Essa aqui eu vou até recarregar! Vou esperar um pouquinho... Tartaruga! Sai da minha propriedade, velho! Sai daqui, mano! E... Ai! Nossa, foi por pouco, velho! Caraca, galera! Essa já foi mais complicada, porque, tipo, ela chegou muito próximo da gente! O que é isso? Tem uma musiquinha tocando aqui, velho? Nossa, agora é jacaré, tartaruga... Tartaruga, jacaré... Vou ter que tacar granada! Taca tudo aqui, galera! Vamos tacar uma granada! Vai! Pimba! Na chulipa, velho! Calma aí! Jacarezinho! Recarrega! Tá tudo sob controle! Tudo sob controle! Pegar ainda o patinho lá no fundo com moedinha... Sai daqui, tartaruga! Sai, velho! Ninguém chega na minha casa, mano! A não ser visita! Ó, um presente! Presentinho aqui, uma TNT! Mais uma, porque a gente acabou gastando a que a gente tinha! E dia número 2! Concluído! Muito fácil! Bem easy! Ó, família! Nós estamos com 1110! E nós conseguimos aumentar o carregador da nossa espingarda! Ou nós podemos comprar munição de dinamite! Ou até mesmo melhorar ela! Ou colocar umas defesas na nossa casa! Eu tô pensando em aumentar o carregador dela! Porque, provavelmente, agora as fases vão ficar muito difíceis! Então, ó... Já dei aquela aumentada no gatilho, velho! E agora vamos pra nível número 3, velho! Hum... Ó, já vou começar pegando um patinho! Sai daqui, jacaré, mano! Ah, agora aumentou um cartucho ali na minha arma! Então, carrega! Lembra aquela segurada! Vou até pegar o patinho aqui um pouquinho! E sai, jacaré! Pera aí, galera! Eu vou tentar focar neles aqui pra dar um dano crítico em todos de uma vez só agora, ó! Pera aí! Agora aqui, ó! Três de uma vez, velho! É que é dano triplo! E aqui, ó... Duplo! Aqui a gente, mano... Já ouviu aquela frase... Você matou um coelho com uma cajadada só? Aqui a gente levou três jacarés com um tiro só! Nossa, agora é jacaré e tartaruga! Tartaruga, jacaré... Calma aí! Deixa eu vencer ali primeiro os jacarés! Ok! Tá, galera! Eu acho que vou precisar usar agora uma TNT! Pera aí, patinho! Vai, tartaruga! Sai daqui! Nossa! Aí, calma! Recarrega, recarrega, recarrega! Toma! Sai! Nossa! Ela chegou, tipo, mano... Caminhar aqui do meu lado, velho! Eu senti uma tartaruga aqui no meu pé! Ó, peguei ainda mais um dinheirinho! Vai que eu tô precisando de dinheiro, velho! Eu preciso ficar rico de novo porque eu gastei tudo, velho! Comprando uma arma nova! Ó, já vamos começar desde aqui! Já elimina a tartaruga, que é mais fácil! O jacaré... Nada pra ele, velho! Ele continua tentando chegar... Mas agora eles estão mandando reforços, velho! Eles estão mandando muita tartaruga, velho! Então, tartaruga! Uma pra você! Um pra você! Um pra você! Um pra você! Ai! Ai, crítico! Recarrega! Toma! Toma! Uhul! Velho! Nossa! Desbloqueamos o Molotov, velho! Que que é isso? Ó, já vou pegar logo um, velho! Já tô sentindo que a gente vai precisar tacar nos primeiros bons que aparecer aqui, ó! Vai, Molotov! Bum, mano! Vai pegando fogo! Vai pegando fogo todo mundo! E tchau! Cara! Galera, eu queria muito agradecer o carinho de vocês! Eu acabo seguindo alguns inscritos do canal lá no Instagram, então se você ainda não me segue, é arroba Authentic Games, velho! Por isso que tá toda hora aparecendo a notificação aqui! São vocês, maninhos e maninhas! Vocês são incríveis! Obrigado por todo o apoio de sempre, família! Obrigado por se inscreverem no canal! Obrigado por deixarem o joinha nos vídeos! Nível 3 concluído! Aqui a gente voltou pra R$1.100,00 e nós podemos novamente aumentar o carregador na nossa pingada! Então eu vou aumentar, porque tá... Galera, tá vindo mais monstro, velho! Eu tô sentindo que cada hora mais tá aumentando, ó! Missão rápida! Que que é isso? Opa! Vamos lá! Armas aleatórias! Ok! Ó, a gente conseguiu então, galera! 4 dinamites e 6 molotovs! Vamos ver o que a gente faz com isso! Eu quero usar essa pimenta pra saber o que ela faz aí! O que essa pimenta faz? Nossa, velocidade de recarga aumentada! Uou, velho! Agora eu tô, mano! Olha a velocidade que eu tô recarregando, velho! A pimentinha tá atorando, velho! Sai daqui, tartaruga! Sai daqui, sai daqui! Sai! Sai daqui! Nossa! Uou! Consegui! Ó, vou tacar agora o molotovzinho aqui, galera! Deixa o molotov ir fazendo o trabalho dele! Taquei outro lá no fundo também! Que aí, velho, já são tantão de jacaré ao mesmo tempo! Eu só vou finalizando eles aqui, ó! Nossa, nossa! Pera aí! Tá ainda sob controle? Tá sob controle! Tchau, galera! Tchau! I have it going now! I have it going now! Missão concluída! Tchau! Olha esse mapa, galera! Pelo que eu tô vendo, no número 1 era um jacaré, no nível número 2 tinha uma tartaruga, no número 4 agora é um guaxinim em cima de uma TNT, mano! O que que isso me espera? Um guaxinim em cima de uma TNT! Porque já peguei uma moedinha logo de cara! Porque, mano, a gente precisa... Mano, é que é good e a gente não tem... Ó, o guaxinim vindo! O que que ele faz? Morri! Ele achou... Não, é sério! O guaxinim achou que ele poderia enfrentar a senhora autêntica game! Não, tá vindo outro! Tá vindo dois! Calma aí que eu subestimei o guaxinimzinho, galera! Calma aí que ele tá indo mó... Na sagacidade! Vou deixar ele explodir aqui na minha casa! Pode explodir, guaxinim! Vamos ver o que que você vai fazer! Nossa! Ele dá um pulo, tipo... Ah! Tá vindo muito guaxinim, véi! Sai! Sai daqui, guaxinim! O bom é que eles não têm muita vida, galera! Então tá sendo até de boa pra gente! Nossa! Taca molotov! Taca aqui que a gente vai precisar de ajuda aqui agora, véi! É muito bicho por metro quadrado! Sai daqui! Nossa! Se não fosse aquele foguinho ali dando aquela segurada... Não sei o que seria da gente, galera! Hum... Tá ficando difícil, hein? Nossa! Agora eles tão vindo muito junto, véi! Pega o dinheiro, recarrega um pouco... Vamos focando aqui nos de trás um pouco, beleza? Ó! Unte pra cada um! Agora pros três! Tchau! Ai! Nossa! Tá chegando! Ai, perdi o patinho! Vai, vai! Recarrega! Sai daqui! Sai, jacaré! Nossa! Meu coração, galera! Eles tão chegando muito próximo, véi! Dois guaxinim! Dois guaxinim! Sai! Só a gente vai explodir em outro lugar! Ok! Só que eles fazem eu gastar muita munição, mano! Enquanto isso, vai vindo os jacarés atrás... Mas o bom é que a gente tá pegando um esquema aqui de fazer um tiro e levar dois, véi! Ó, patinho! Ô, vida! Obrigado, velho! Minha casa ainda foi recuperada! Vou tacar aqui mais um molotovzinho pra dar aquele help! Ai! Nossa, tá vindo os guaxinim! Não, não! Uh! Consegui! Velho! Eu não... Não, não vai explodir! Nossa! Foi por muito pouco, família! Tá! Eu tenho aqui, ó, agora algumas... Deixa eu tacar aqui, ó! Algumas TNTs! Taca mais uma! Nossa, tá vindo muito junto! Taca aí! Sai, sai, sai! Sai daqui! Sai, guaxinim! Pera aí! Beleza, galera! Ele explodiu! Ele explodiu! Ai, tá acabando a munição! E aqui, ó, Senhora Tartaruga, tchau pra você! Tadinha, mano! Ela não entende nada, família! Mas, bom, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Muito obrigado por terem assistido! Fiquem com Deus! Jesus te ama! Um grande abraço! E até mais! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto